No vídeo de hoje, você vai me acompanhar num treino intervalado. Muito se fala que deve fazer um treino intervalado. Ah, porque você tem que fazer um treino intervalado na semana, dois, não sei o que e tudo mais. Mas pouco se diz como fazer. Então hoje, vocês vão me acompanhar em cima da bike num treino intervalado. Vou mostrar pra vocês e dar algumas dicas de como tornar ele bem eficiente e melhor e mais fácil de se executar, desvendando enigmas. Então vambora, vem comigo, que eu tô terminando aqui de me armar. Daqui a pouco eu tô na pista. Bora? Então turma, já estou aqui na bike. Agora eu vou passar pra vocês algumas dicas, né, de como fazer esse treino intervalado. Mas antes, só passar um panorama geral, qual é a ideia do treino intervalado. Porque pouco se fala sobre isso. Fala alguns números, algumas coisas assim, quanto tempo. Zona 4, limiar, não sei o que, mas pouco se explica, né, ou de forma simples. Hoje eu vou fazer um tiro de zona 4. Quando a gente fala zona 4, limiar, esse tipo de coisa, a gente tá se referindo a uma convenção, né, que foi feita. A gente tá se referindo a uma convenção que foi feita, né, pra simplificar o treinamento. Então foi divididos, é, frequência cardíaca ou potência em algumas escalas, né. Então aqui é a que mais usual, de frequência cardíaca, vai de zona 1 até a 5. Aí mais uma galera do triato aí. Bora! É, então divide-se aí de zona 1, 2, 3, 4 e 5. Onde a zona 1 seria um esforço muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. É, eu vou botar a porcentagem aqui na tela, pra vocês entenderem. A zona 2, um esforço moderado, que aí a gente já consegue brincar muito. Muito se fala de treino de zona 2, treino de base. Falo isso em outro vídeo. É, depois a gente passa pra zona 3, com a zona de tempo. É uma zona de frequência ou de potência. Que a gente consegue aplicar certa força. Já tem um ganho de velocidade bem alto. E a gente fala aí que é uma potência ou frequência. Que a gente já está em competição, né. Dependendo do atleta, se é bem treinado ou não. E depois a gente passa pra zona 4 e 5. São zonas que a gente fica bem menos tempo. Vou colocar agora o tempo aí na tela. Cerca aí de uma hora, um atleta muito bem condicionado. Ficar na zona 4, ininterrupto. E na zona 5, em torno aí de 8 minutos, assim, só pros tops. Independente da modalidade disso. Seja corrida, futebol, ciclismo, natação. A gente usa muito essas zonas de treino. Então aqui agora eu vou fazer um treino intervalado. Onde a gente tem um intervalo de tempo, né. Que a gente vai aplicar um esforço. X. Aqui eu vou fazer de zona 4. E... É... Vou dar um descanso pra me recuperar. Por que isso? Porque se eu ficasse o tempo todo na zona 4 no meu treino. O treino seria pouco eficiente. Chega uma hora que o coração está lá na zona 4. Mas as pernas, a musculatura, não está. Porque é muito difícil. Sem estímulo, sem adrenalina, sem competição. A gente ficar o tempo todo na zona 4. Então hoje eu vou fazer aqui um intervalo. Dois intervalos. Porque tem competição essa semana, não estou com volume baixo. Então vou fazer dois intervalos. De 10 minutos. Em zona 4. Por 5 minutos de descanso. Meu treino hoje vai ser esse. O principal. Estou finalizando agora o meu aquecimento. Aí como que eu vou mensurar isso? Aqui, ó. Meu ciclo no computador. Eu estou utilizando uma fita cardíaca aqui. Aqui. Que depois eu... Que eu fico monitorando aqui. A frequência. E aí? Aqui agora eu estou 140. Batimentos. Batimentos que é o equivalente. Na minha zona 2 ainda. A zona 2 termina ali por volta de 150. Batimentos. 139. Fica variando aqui. Então agora. Colocar a câmera no peito. E eu vou começar o primeiro bloco de tiro. E eu vou explicando mais no decorrer do vídeo. Vamos lá galera. Vou dar o play aqui agora. Comecei minha aceleração. Repare. Na minha voz. Que eu estou conversando com vocês. Isso era o equivalente. Na zona 2. Daqui a pouco vocês vão ver que eu não vou conseguir mais fazer isso. Ó. Batimento subindo. 157. 158. Velocidade já está alta. 43 por hora. Mais ofegante. Tem que ser um ritmo sustentável. Eu não posso sair atacando. Bem engançado agora. Está acabando. Só está um minuto. Frequência estabilizou. Eu não consigo nem falar mais direito. 178. Batimento. Acabou. Acabou. Duas coisas muito importantes. Duas coisas. Respeita bem o descanso. O foco desse treino. É no intervalo. Então. Estou aqui agora. Girando a perna. Ó. Bem devagar. O batimento já está descendo. 160. A perna está desinchando. Esse é o intuito. Esperar 5 minutos agora. Aí galera. Vocês viram aí como que eu fiquei, né? Ó. Já transpirei mais. Mais ofegante. Consegui falar poucas palavras. Não consegui conversar assim. O batimento ainda está descendo. Está meio alto. Tem que acalmar a perna, ó. Lógico que falar assim não ajuda. É bom fazer esse treino concentrado. Mas. Os bisus são esses. É contínuo. A gente não pode esguelar no início. Senão. Vai faltar para o final. O batimento tem que ser linear. Crescente. Ou estabilizado. Ele não pode subir muito. Depois de descer. No meio do intervalo. Está errado. Está errado se isso acontecer. Aí está fazendo outro tipo de estímulo. Então assim. Esse tipo de trem não tem muito mistério. Mas é um dos mais importantes aí. Para quem quer andar mais rápido. Por exemplo. A gente vai aumentar. Nossa força. Nosso condicionamento. E vai se adaptar melhor. Nessa zona. Quando o pilotão está nervoso. Ou quando você faz uma aceleração. Quer ficar lá na frente. É esse tipo de esforço. Que vai ser predominante. Entendeu? Então basicamente. A gente faz esse treino no intervalo. Por quê? Para a gente fazer. De forma. Para fazer o treino. De uma forma. Com que o intervalo. Tenha um bom aproveitamento. Ele seja bem executado. Você consiga entregar toda a sua força. De zona 4 ali. Então é mais ou menos. Esses os primeiros bisus. Então. Vou descansar aqui. Porque daqui a pouco tem outro. Está acabando aqui agora. O meu descanso. Eu vou virar aqui. E vou voltar a acelerar. Muito importante. É nesse descanso. Não se preocupa com velocidade média. Esquece. Olha só o batimento. Olha só a sua potência. Ou vai só na percepção de esforço. Em casa. Eu vou comentar mais um pouco. Com vocês. Olha só a outra interrupção. Vocês viram que eu comentei um pouco sobre. Como a gente pode fazer. E eu sempre vou citar. A frequência cardíaca. Que a gente utiliza. Cinta cardíaca. Tem outro tipo de cinto. Que bota. Aqui assim. E tal. É um equipamento. Que hoje em dia. É bem acessível. Por volta de uns. Em cem e cento e poucos reais. Você já consegue um equipamento desse. Que já traz uma precisão muito legal. Nos treinos. Para quem não tem. E eu consigo o computador. Um GPSzinho aqui. Que a gente coloca na bike. E que a gente tem essas informações ali. Em tempo real. Passando disso. O padrão ouro. Seria o medidor de potência. Normalmente vai ou no pedal. Ou aqui no pé de vela. Que mostra o número exato. Que você está fazendo a força. Então é uma precisão muito maior. Principalmente em tiros curtos. Em que o coração demora para subir. E o mais simples de tudo. Que você não precisa de equipamento nenhum. Seria a nossa percepção de esforço. Tem uma escala. Escala de Borg. Se não me engano. Que a gente utiliza muito. Vou colocar aqui. Que ela fala o que? Sobre a percepção de esforço. Que ela é adaptada para a percepção de esforço. Na realidade. E com ela a gente consegue mensurar. Que nem eu estava falando. Agora eu consigo falar. Quando eu estou conseguindo conversar. Falar em cima da bicicleta. Normalmente eu estou. Em um intervalo. Uma zona de treino. Entre zona 1 e zona 2. Que é um esforço bem tranquilo. Se estiver um pouco ofegante. Zona 3. Falando poucas palavras. Como vocês viram. Na prática. Zona 4. Quase sem falar. Só. Não. Sim. Aí. Opa. A gente está passando para a zona 5. Então é uma outra maneira da gente treinar. É muito bacana. A gente entrosar. Essas. Relacionar. Melhor dizendo. Essas. Essas variáveis. Esse tipo de. São biomarcadores. Se a gente chama na verdade. E com a cinta. E percepção de esforço. Por exemplo. Para ver se corresponde. O que o número está mostrando. E o que a sua percepção está dizendo. Então. Isso tudo aí. É muito complexo. Mas eu estou tentando simplificar para vocês. Então fica aí agora com o segundo tiro. Que agora vocês já estão entendendo mais um pouco sobre o treino intervalado. E o porquê. Que ele é tão efetivo. E o porquê que ele é tão bacana. E não é tão difícil de fazer. É simples. Basta saber o que você quer. Se você quer subir melhor. Se você quer botar um passo maior no plano. Se você quer andar mais rápido. Se você quer subir melhor. Se você quer sprintar melhor. Então você vai ter que fazer tiros, intervalos próprios para o que você quer. Então bora agora para o segundo tiro. Então vamos lá. Outro intervalo. Esse é um treino que todo ciclista deve fazer. Que não precisa de todos os equipamentos. Só bicicleta. E percepção de esforço. Mas como eu falei em casa. Eu comento mais sobre isso. Mas é fácil de fazer. E dá resultado. Vamos ver se eu pego o pelotão. Passou aqui agora. Vocês veem que eu estou constante. E vou ficar assim o tempo todo. Não vou mudar. No máximo. Uma aceleraçãozinha. Para embalar a bike. Soltar a musculatura. Senta. E volta a fazer esforço. Constante. Boa. Pelotão. Torra na frente. Chegando. Boa. 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 E aí? Boa. 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 Uh Certinho Acabou de acabar Acabou o treino, cheguei aqui em casa agora, bem cansado, mas eu fiz um treino bem curto Hoje, essa semana aí, estou fazendo treinos com intensidade ainda alta, mas com volume Bem baixo, hoje eu fiz uma hora e meia, hoje está bem quente, mas foi bem bacana o treino Então, essa semana tem corrida, então estou me preparando para lá, por isso que eu estou Com esse volume mais baixo, e dá tempo de descansar, mas manter o coração ainda esperto Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe aí nos comentários dúvidas Que surgiram a partir desse treino, com certeza tenho bastante dúvida Mas eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse tipo de assunto, sobre esse treinamento E como a gente pode ficar mais rápido em cima da bicicleta Seja na subida, seja no plano, seja num sprint E eu vou compartilhando um pouco com vocês das minhas experiências E de como fazer esse tipo de treino de uma forma bem bacana, bem efetiva Então, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, valeu Juhu